Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lei da gravitação universal de Newton. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em julho de 1997, a soma norte-americana Mars Pathfinder chegou a Marte para uma nova exploração das condições do planeta. Nessa ocasião, os jornais publicaram comparações entre a Terra e Marte. Em uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, verifica-se que o raio de Marte é 0,53% do raio da Terra e a massa de Marte é 0,11% da massa da Terra. Partindo desses dados e considerando que a aceleração da gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se concluir que a aceleração da gravidade na superfície de Marte em metros por segundo ao quadrado é um valor mais próximo de... Então, para a gente calcular essa questão, a gente precisa conhecer a relação da gravidade superficial. A relação da gravidade superficial pode ser encontrada da seguinte maneira. Quando eu tenho um corpo na superfície de um planeta, esse corpo sofre a ação do campo gravitacional desse planeta. Essa ação a gente chama de força-peso ou peso. Pela lei da gravitação universal, existe uma força gravitacional de que o planeta atrai o corpo e o corpo atrai o planeta. Essa força gravitacional é dada por essa relação, g é igual a emisão mz sobre r ao quadrado e o peso é igual a mg. Como a massa do corpo não vai influenciar na gravidade, a gente pode simplificar. E aí eu chego à conclusão que a gravidade superficial do planeta é igual à constante universal, massa do planeta, pelo raio do planeta ao quadrado. Então, se a gente for pensar em termos de Terra, a gravidade superficial da Terra vai ser dada pela constante gravitacional, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Se eu for falar de Marte, que é o outro planeta levado em consideração, a gravidade superficial de Marte vai ser constante universal, a massa de Marte sobre o raio de Marte ao quadrado. Note o seguinte, como eu tenho g aqui e g aqui, eu posso isolar a constante da gravitação universal. Vai ficar assim, g da Terra vezes raio da Terra ao quadrado, tudo isso divididos pela massa da Terra. E a mesma coisa acontece aqui, constante universal vai ser igual à gravidade na superfície de Marte, o raio da superfície de Marte ao quadrado, divididos pela massa da superfície de Marte. Como esse cara é igual a esse, a gente pode concluir que a gravidade da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado, divididos pela massa da Terra vai ser igual à gravidade em Marte, raio de Marte ao quadrado, divididos pela massa de Marte. Certo? E aí é interessante a gente lembrar o seguinte, ele falou, ó, gravidade na Terra é 10. Então, na minha conta vai ficar assim, ó, 10 vezes raio da Terra ao quadrado, divididos pela massa da Terra, porque ele não falou nada da massa da Terra. Agora, ele quer que a gente determine a gravidade na superfície de Marte. Porém, ele disse que o raio de Marte, ó, o raio de Marte é 53% do raio da Terra. Então, eu posso colocar aqui 0,53 raio da Terra ao quadrado, tá? Porque aí vão todos dois ao quadrado. Tudo isso divididos por a massa de Marte é 0,11% da massa da Terra. Então, eu posso botar aqui embaixo 0,11, certo? Se a gente for desenvolver essa conta, a gente pode botar assim, ó, 10 raio da Terra ao quadrado divididos pela massa da Terra vai ser igual à gravidade superficial de Marte vezes 0,53 ao quadrado vai dar 0,2809 raio da Terra ao quadrado, divididos aqui é 0,11 massa da Terra, né? Então, 0,11 massa da Terra. Note que a gente pode simplificar RT ao quadrado com RT ao quadrado e MT com MT, certo? E aí, desenvolvendo aqui, né? O 0,11 eu vou subir multiplicando o 10. Então, vai ficar 1,1 divididos por 0,2809. Isso é igual à gravidade de Marte. O que eu fiz? O 0,11 eu subi multiplicando o 10. E esse valor eu desci, dividindo. Então, eu sei que a gravidade na superfície de Marte é... Se eu pegar o 1,1 e dividir por 0,2809, isso aí vai me dar aproximadamente 3,91 metros por segundo ao quadrado. Como o problema é que é um valor mais próximo, o valor mais próximo é 4. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.